Há exatamente 25 anos morreu Henrique de Souza Filho. Desenhista, jornalista e escritor, Enfio foi símbolo da luta contra a ditadura militar no Brasil. A sociedade do excesso é ruim e é infeliz, porque você não tem nada ainda para conquistar. É bom sonhar. Cartunista ousado, jornalista inovador e escritor requintado. Os textos e desenhos foram as ferramentas de Enfio contra a ditadura militar e contra a corrupção. Com humor político, ele tentava driblar a censura aos meios de comunicação. Zeferino, o bode Francisco Orellana e a Graúna foram personagens criados em pleno regime militar. Publicados inicialmente no Jornal do Brasil através das tiras de Cartun, Enfio atacava a concentração de renda, o racismo, a compra de votos. Em 1969, ao lado de renomados jornalistas, Enfio lança O Pasquim, um jornal com inovações gráficas e literárias e muitas críticas. Por causa da repressão, foi criada uma linguagem cifrada. Por exemplo, quando Enfio usava a palavra gripe, na verdade, ele se referia a alguém que estava preso. Eu quero ser a mão do povo, dizia Enfio. O desenho dele, para ele, era um meio de mandar uma mensagem. Por isso que, às vezes, perguntavam, mas por que você não faz um desenho mais elaborado, que o desenho dele era simples? Mas ele falava, se eu estou incrementando um desenho, eu estou perdendo tempo de passar uma outra mensagem. O movimento Direta Já foi batizado por ele. Enfio teve uma importante participação nessa fase política do país. Esteve nos comícios, arrecadou dinheiro, criou propagandas e comemorou a democracia. Era um brasileiro que acreditava e gostava de lotar. Ele foi figura principal na campanha da Anistia. O desenho oficial da campanha da Anistia foi ele. A música, símbolo da campanha da Anistia, era a música que falava dele. Criou o bordão Direta Já. Enfio morreu aos 43 anos. Hemofílico foi vítima da falta de controle na coleta de sangue nos hospitais públicos e acabou contraindo o vírus HIV durante as transfusões. Os irmãos Betinho e Chico Mário também foram contaminados. Se hoje as transfusões de sangue são muito mais seguras, a história de Enfio tem uma boa colaboração. Deixou um legado para a gente que foi uma revolução na parte de sangue. O fim do comércio de sangue. A esperança equilibrista sabe que o show de todo artista